então pessoal o que causa muita apreensão aqui são paulo de moto sabe o que é os caras mais prende é por falta de pneu careca né tem uns pneu careca aí que você não troca e vai confiando depois eu troco depois eu troca depois cai numa britz é que acontece sua moto é apreendida não tem jeito não tem conversa você pode estar com habilitação em dia pode estar com o documento dia mas tiver com esse item de segurança aí ruim não tem demos a moto vai ser apreendida não tem jeito né e às vezes a gente fala assim ah meu pneu tá bom ah o twi ali tá não tá chegando mas meu anda de boa anda com seus pneuzinho bom que não vai dar problema pra você outro problema que dá multa aqui é uma moto com escapamento barulhento eles recolhe mesmo não tem jeito não tem conversa e se se você andar com moto barulhenta eles prende mesmo dá ponto sua carteira se você tiver com a provisória ou com a definitiva mesma coisa a provisória você pode tá perder ela né seu sua definitiva não pode chegar né você vai ficar esperando a nossa esperando agora na definitiva chegar mas lá atrás você levou uma multa e essa multa pode cancelar a vinda da sua definitiva que lá no sistema já acusou que você já levou multa lá né então só provisória foi para o pau agora se você tiver com a definitiva só levar um pontinho ali e segue o barco né e é isso então é andar com cuidado aí você que tem provisória aqui em são paulo é muita brites não tem jeito você tem que andar em dia em são paulo que você passou uma esquina aqui a outra lá na frente tem outra outra brites e é assim mas todo dia é brites pode ser sábado domingo segunda terça quarta quinta todo dia aqui é dependendo do lugar que você anda aqui são paulo é isso aí é muita brites então pra vocês aí que quer continuar aí andando com habilitação aí em dia né anda pediu um dia anda com sua motinha bonitinha e você não vai ter problema se você já tem problema ali você tem um azar ali de tá com sua a sua moto com a nota queimada e você não sabe e você acaba caindo uma brites dessa aí é meio complicado então é andar de boa tem esses radar aí fica aí tem câmera para tutelada aí para prejudicar você quando eu tava com a minha 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 habilitação provisória meu eu tinha um medo eu tinha um medo nos lugar que eu ia assim que eu não conhecia de levar uma multa né e e já minha definitiva não vim meu deus são meu deus falar pra você não é fácil não então é isso pessoal vocês estão aprendendo aí com a sua motinha tá feliz é que a sua habilitação definitiva pegou o país pouco tempo né e você tá feliz aí com a sua conquista que é é batalha é muita batalha você fazer muitas provas ainda mais o pessoal que tá tirando duas habilitação aí é mais é mais cansativo ainda mais cansativo ainda você tá tirando a habilitação as duas que é cada um é cada um é um processo né você vai lá faz um e depois faz outro então é basicamente isso aí pessoal então é você anda de boca sua habilitação anda com muito cuidado aqui na região de são paulo quem não é de são paulo aí né tá ligado então pessoal é quanto que é uma habilitação aí na sua região aqui são paulo é um preço em outros estados é outro então faria um pouco aí de de preço né de habilitação então aqui é em são paulo é um pouquinho mais caro eu creio que é um pouquinho mais caro que você tem tem as duas aulas para fazer demora demora bastante você fazer uma habilitação aí basicamente aí o pessoal fala que é uns três três meses aí para você tá tirando habilitação mas aqui demora que demora falar com você o que demora você tirar habilitação prepara tempo né vocês terá os pessoal que trabalha que é mais dificuldade ainda mas de você tirar habilitação que você impedir autorização aí para o chefe passar cedo vou ter que fazer uma aula ali eu tenho que sair cedo aí você tá falando com o patrão agora o pessoal que tem tempo aí né na tem tempo não deve satisfação para chefe é mais mais tranquilo né agora pensa você trabalha e só sua folga só sábado ou domingo e domingo não abre você tem assim só sábado para fazer para você fazer as aulas aí nisso aí vai demorar mais tempo ainda para você tirar essa habilitação ainda isso que é o problema acho que eu creio que muitos aí que é inscrito em meu canal tá ligado que é isso né é isso que acontece e as pessoas que trabalham só tem a folga de sábado vai ter só dia de sábado para poder fazer as provas então isso dificulta isso vai demorar mais ainda para você tirar essa habilitação aí